O pecador não fez a luz que é refletida do amor de Jesus Você pode crer todo o poder das mãos de Deus e tu vós receber Vive sem lar, a vaquear pelos caminhos pro mundo cruel Amigo homem que Jesus Cristo tem preparado no céu Morada eterna, dolar celestial, pois Jesus é fiel O teu sofrer, a tua dor e os teus tormentos Jesus suportou Pai, gratidão, toda aflição de enfermidades na cruz já levou Por isso vem, recebe o bem das mãos e costas do irmão Noel Amigo homem que Jesus Cristo tem preparado no céu Morada eterna, dolar celestial, pois Jesus é fiel 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 Obrigado.